Viajar é estressante. Hoje você corre o risco de se atrasar, perder o voo, perder as suas malas, mas há séculos atrás você corre o risco de perder anos inteiros da sua vida esperando por um navio que nunca chegava, ou pior, você podia perder a sua vida. E como vocês puderam perceber pelo episódio anterior, nem todo o turismo feito por gringos aqui no Brasil acaba lá no kit de bronzeado, drinks refrescantes e memórias felizes. Às vezes você pode virar parte do cardápio. É como dizem, você visita um país desconhecido pra se misturar na cultura dele. Mas no caso do nosso viajante alemão, Hans Staden, que veio ao Brasil no meio do século XVI, ele quase virou mistura no prato dos brasileiros daquela época. Agora que ele tava refém dos tupinambás, nossos protagonistas dessa história, o Hans Staden, ele tava aguardando pelo infeliz momento e que ele seria consumido, onde ele ia virar refeição dos tupinambás. Mas ele testemunhou o dia a dia do povoado na qual ele tava morando. Ele testemunhou seus costumes, sua religião, sua estrutura social, suas muitas guerras, um retrato, um recorte daquele Brasil recém-fateado em capitanias hereditárias por Portugal. E se no episódio anterior o ouvinte testemunhou o caminho complicado que as viagens do Hans tomaram até ele ser capturado pelos tupinambás no sudeste do Brasil, que odiavam muito os portugueses, na edição desta quinzemana, vamos acompanhar mais uma série de trapalhadas onde o Hans Staden se meteu. Você vai ver como ele foi jogado de um lado pro outro na nossa terra Brasílis, no nosso Pindorama, onde ele conheceu intimamente muito outros povos inimigos dos tupinambás nessa época. Você vai ver suas várias outras viagens a navio, seus encontros com outros colonos, e também como é que foi a aventura até publicar o livro que relatou todas essas suas viagens. Como é que esse livro foi recebido na Europa da época? E como ele influenciou futuramente as concepções sobre a cultura brasileira e um entendimento dos povos tupi no século XVI aqui? Então, Zotes, pega esse tacape, esfrega suas flechas no sapinho colorido, pinta essa cara com cores de batalha, porque hoje nós vamos entrar na mata profunda pra fazer guerra. E vamos ter que arrastar junto com a gente, à força, um alemão chorão. Bora lá. Ouvintes, bem-vindos, bem-vindos. Bem-vindos a mais um episódio do... Geopizza. O podcast quinzenal de histórias políticas atuais e... Atemporais. Afinal, toda história, ela acaba em pizza. Comendo um bifão à beira da fogueira, estou eu, Alexander de Moussou. E ao meu lado, coberto em tempero e farinha de mandioca, está o... Rodrigo Zotes. Eu coberto de farinha de mandioca, é isso mesmo? Isso mesmo. É o que eu estou entendendo. Sim. Olha, Zotes, no mundo natural, alguns são refeição, outros fazem refeição, então... Eu não reclamei em nenhum momento. Esse episódio aqui, ele é, obviamente, uma continuação da nossa aventura anterior, de 15 dias atrás, onde a gente acompanhou as primeiras atrapalhadas do caríssimo Hans Staden, um mercenário alemão, cheio de fé e vontade de conhecer o nosso pindorama no meio do século 16, mas também meio fraco na coragem e na sorte. Depois de narrarmos como é que o coitado virou hóspede, entre grandes aspas, dos tupinambás, que queriam transformar ele em jantar, hoje vamos explicar como foi que o Hans conseguiu sobreviver a essa situação e quais foram as muitas outras tretas em que ele se envolveu. Este episódio, claro, ele utiliza as fontes que foram utilizadas também no episódio anterior. Resumindo rapidamente elas, obviamente, o livro Duas Viagens ao Brasil, obra escrita pelo Hans Staden no século 16, em sua versão ilustrada de 2008, que mostra em detalhes as desventuras desse jovem alemão. E também foi utilizado como referência um trabalho que surgiu do 43º Encontro Anual da ANPOCS, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, que ocorreu em 2019 na cidade de Caxambu, Minas Gerais. Isso gerou um trabalho que eu utilizei aqui como fonte para respaldar várias coisas do Staden, né? Esse trabalho se chama Teoria Social Selvagem. Os Microfundamentos da Interação entre Hans Staden e os Tupinambá, feito pelo Raul Francisco Magalhães, da UFJF. Todos os links das nossas fontes e das dicas culturais que queremos citar, no final do nosso podcast, estão no post desse episódio no nosso site, geopizza.com.br. Mas para desenterrar livros de bibliotecas secretas, para atravessar matas fechadas atrás de indícios arqueológicos, para revisar complexos artigos e teses que estão em linguagem acadêmica, para picar, fritar, cozinhar ingredientes necessários para o preparo desta pizza quinzemanal que alimenta a sua mente, tudo isso, Zotes, dá muito trabalho. Ah, você acha? Eu acho que não, acho que você está se fazendo. É algo extremamente simples. Eu bato palma e aparece 20 páginas de Arial 10 na minha mesa todo dia. O Geopizza, ele demanda um trabalho diário e constante aqui das Otis e Alexander LTDA. E para manter esses dois meninos bem alimentados e cheios de cafeína e mantendo toda a precisão e referência historiográfica, você nos ajuda muito nos apoiando pelo Apoia-se, pelo PicPay ou pelo Patreon. Todos os links estão no nosso site ou no nosso Instagram. Mas o mais importante precisa ser lembrado. Em abril lançamos a nossa tão esperada GeoStore, a nossa loja do Geopizza. Lá temos belos posters, mapas, canecas, adesivos, produtos que tudo tem a ver com o gosto refinado de nossos fidalgos ouvintes. E na nossa loja da Shopee, você tem desconto de até 20 reais de frete. Olha só que barbadas, Otis. Mas tem muito mais, porque todos os nossos ouvintes que apoiam o Geo, eles têm o privilégio de participar do nosso jogo do Bix, quer dizer, nosso sorteio de produtos, né? Que ocorre quase semanal. A partir de 5 ou 10 reais, você pode levar para sua casa uma caneca do Geopizza e um mapa à sua escolha. Já dois ouvintes foram sorteados e levaram seus prêmios para casa. E isso ocorreu no estado de Minas Gerais e do Espírito Santo. Então eu pergunto qual será o próximo estado e ouvinte a ser beneficiado. Será que vai ser você, você mesmo que escuta, você mesmo que vira um dos nossos apoiadores só para participar do nosso jogo do bicho? Mas chega de antropofagizar ciberneticamente o pobre bolso de nossos ouvintes, meu caro Zotes. Nunca. E vamos voltar nosso foco para o que importa. No menu Tupinambá de hoje, vai ter alemão dançando pintado enquanto reza pelado. Caraca, que morta. E antes da gente retornar à história do nosso delicioso alemão, vale a pena a gente antes descontextualizar um pouco mais a distribuição dos principais povos indígenas do Brasil nesse século XVI. Afinal, o Staden estava cativo aqui entre os Tupinambás. De diferentes povos e de diferentes troncos linguísticos, a costa brasileira era dominada principalmente por povos que faziam parte do tronco linguístico Tupi. E é importante a gente só se atentar a esse termo aqui que o Alexander falou, tronco linguístico. Não é alguém lambendo uma árvore, tá? Meu Deus do céu. Por exemplo, a língua portuguesa aqui, ela é do tronco linguístico indo-europeu, que é o mesmo tronco linguístico que o espanhol e o francês. Todas essas línguas, portuguesa, espanhola e francesa, são da família latina. Mas a família latina tem várias línguas, espanhol, francês ou português. Então, cada tronco linguístico tem uma família e tem, por fim, uma língua. E da mesma forma, no nosso Brasil, no século XVI, ou hoje em dia, existiam e existem dois principais troncos linguísticos nativos. Mas existem mais. Mas esses são os dois principais. O Tupi, ao longo, principalmente, da costa brasileira. E o tronco Macro-G, que aí é mais para o interior do nosso Brasil. Dentro do tronco das línguas Tupi, haviam várias famílias linguísticas, como o Tupi-Guarani, o Ariquem, o Auete, o Juruna, o Mau e muitas outras. E dentro de uma dessas famílias linguísticas, vamos supor, da família Tupi-Guarani, há várias línguas, como a Amanayê, Capiaca e Kaapor, entre outras. E já pegando o tronco linguístico Macro-G, que é outro tronco, a gente tem famílias linguísticas como a Bororó, a Crenal, Guato, Que, Yate, Machacali e várias outras. Cada uma dessas famílias tem uma ou mais línguas. Por exemplo, dentro da família Machacali, tem a língua Pataxó, tem também a língua Machacali e a língua Pataxó-Ha-Ha-Ha-Ha-E. Dentro da família G, existe a língua Xocleng. Portanto, quando a gente fala de Tupi e de Macro-G, a gente não está falando de línguas e povos, mas sim, são na verdade, grandes, vastos troncos linguísticos que abrangem vários povos e suas várias línguas. Embora a gente tenha falado aqui principalmente do Tupi e do Macro-G, tem vários outros troncos linguísticos distintos do Tupi e distintos do G. Como, por exemplo, na Amazônia, onde tem os Aruac, os Pano, os Tucano, Caribe, Ticuna ou os Yanomami. E um dos pontos muito curiosos de salientar dos povos Tupi em específico é sobre a expansão deles para a costa brasileira. As várias línguas dentro do tronco Tupi partiram, provavelmente, de uma língua ancestral comum, que teria surgido na margem sul do rio Amazonas, próximo à bacia do Madeira Guaporé. A expansão dos povos falantes do Tupi ocorreu por volta do período entre 6 mil a 2 mil anos atrás, por múltiplos motivos que ainda são estudados pelos pesquisadores. Pode ser por causa de pressão demográfica, o crescimento populacional, pode ser por causa de busca por novas terras agrícolas, ou até por causa de longas secas que forçaram o pessoal a mudar de locação. Já a origem do tronco linguístico G provavelmente ocorreu em uma área entre os rios São Francisco e Tocantins, e pode ter se originado mais ou menos na mesma época que o tronco linguístico Tupi. Alguns pesquisadores acham, inclusive, que os Tupi e os G teriam se separado a partir de uma língua ancestral comum, isso cerca de 7 mil a 5 mil anos atrás. E ainda se estuda exatamente como foi essa expansão dos Tupi para a costa brasileira. Fato é que vários povos da costa tiveram que migrar para o interior por pressão dos Tupi que estavam chegando na costa. Vocês lembram da nossa edição dos Sambaquis, onde a gente comentou da cultura sambaqueira que estava no litoral, e a partir de um certo momento não estava mais, e começou a dar espaço para os povos Tupi? Isso é um reflexo disso, embora os povos Tupi e a cultura sambaqueira sejam espaçados por alguns vários milênios. Como a costa brasileira foi o local onde os portugueses mais frequentavam, obviamente, no início da época colonial, é por isso que existe o maior registro feito pelos colonos portugueses mostrando os hábitos, a língua, os povos Tupi que habitavam essas áreas que os portugueses invadiram. Jamais para o interior do Brasil a gente tem menos registros do que era a situação populacional dessa época, porque, obviamente, os portugueses e espanhóis e franceses e outros povos europeus ainda não tinham entrado Brasil adentro e registrado o que tinha lá dentro. Então é por isso que registros sobre o que existia, por exemplo, no meio do Goiás, ou sobre o que existia no meio do atual Mato Grosso, a gente não tem muitas informações do que eram esses estados lá por volta de 1.500, 1.600. Não com a mesma precisão que a gente tem sobre a costa. Por isso que os povos Tupi são os mais referenciados nessa época. E no século XVI, estima-se que existissem 100 mil Tupinambás no Brasil. Hoje os Tupinambás, eu espero que vocês saibam, mas caso não saibam, eles existem sim e existem muito. Com o passar dos séculos, a sua cultura foi também tendo várias modificações, mas com costumes e crenças que eles conservam até hoje. E embora que os europeus causassem muito problema, muito barulho no recém-fundado Brasil, eles eram bem poucos comparados aos milhares de indígenas que aqui existiam. Se estima, em números ainda atualizados, que eram de 5 a 10 milhões no atual Brasil. Até hoje esse número é puxado um pouco mais pra cima e provavelmente vai ser atualizado nos próximos anos. Entretanto, caros ouvintes, este podcast, e talvez isso seja um pouco óbvio, mas é sempre bom reinterar essa questão, esse podcast não é uma tentativa de estereotipar os Tupinambás de hoje, aqueles que habitam hoje o Brasil em 2022. Utilizando como base o relato de um estrangeiro lá do século XVI. Sim, é o mesmo povo, mas com histórias separadas por vários séculos. Não faria sentido pra gente comparar o que um francês experienciou no século XVI com o que o Brasil é no século XXI. Então aqui também não faria sentido a gente fazer isso, nem sequer usar o relato do Hans Taden pra atribuir os Tupinambás como selvagens. Não, isso era uma visão dele sobre aquele período histórico. E a gente pode muito bem ver, até pelos próprios relatos dele, que eles não eram selvagens, eles eram bastante organizados. Só tinham uns hábitos de consumo bem diferentes dos nossos. É, da mesma forma não faria nenhum sentido você pegar nenhum povo do século XVI, qualquer continente do mundo, você pegar um mongol, um francês, um italiano do século XVI, e comparar ele ao mongol, um italiano do século XXI. Não tem nenhuma comparação que você consiga fazer. Na língua, nos costumes até vai, mas não muito. Mas essa é só uma observação pra esclarecer que muitos povos que aqui são citados na história do Staden, eles existem até hoje. Felizmente, muitos brasileiros podem achar que já foram quase todos extintos, principalmente no que concerne povos indígenas. Mas, não é o caso. Hoje, os principais Tupinambás do Brasil são os Tupinambás de Olivença. E eles estão principalmente no sul da Bahia, em São Paulo, no estado, e também em algumas partes do sul do Brasil. Feitas todas essas ressalvas, bora agora, finalmente, retomar as aventuras do Han Staden. Mas, para aqueles que têm a memória fraca, né? A vida do Staden, a gente vai fazer uma breve recapitulação das suas últimas viagens. Eu imagino que já esteja aparecendo um filme de aventura a essa altura pra vocês, de como este alemão está vivo. Mas, calma que a coisa ainda vai ficar ainda mais intensa. Resumindo a viagem até aqui. Esse alemão, que sabia falar Tupi, inicialmente foi convocado para fazer uma escala no Brasil, em Pernambuco, mais especificamente. Ao fazer isso, seu navio quase afundou e seu trabalho foi abortado. Ele teve que voltar para Portugal e recebeu uma nova missão, agora indo para o Rio da Prata, na região espanhola, onde hoje é o atual Uruguai e Argentina. Entretanto, adivinha o que aconteceu? Tudo deu errado de novo. O Staden sofreu um naufrágio em Santa Catarina e foi para a ilha de São Vicente, onde hoje ficam as cidades de Santos e São Vicente. E mais tarde, o Hans Staden foi trabalhar para os portugueses no Forte de Bertioga, no atual litoral do estado de São Paulo. Foi lá onde ele teria um grande encontro com os tupinambás, que capturaram ele e o levaram para Ubatuba, onde pretendiam devorar o coitado. Então, esta é a situação que temos agora. Embora os tupinambás tivessem ali crentes que o Staden fosse um português, o povo que era o seu grande inimigo, o Staden não era, ele era alemão, mas ele negava e dizia que ele era um francês. Por que o Staden falava isso? Porque os franceses eram o povo fiel e amigo dos tupinambás naquela época. Os franceses eram numerosos, principalmente ali no Rio de Janeiro, mas também estavam em vários lugares do atual São Paulo, principalmente no litoral. Entretanto, os ouvintes já devem imaginar, né? O Staden era alemão. E quando chegou um francês que era amigo dos tupinambás para ver esse europeu que estava entre eles, porque, lembrando, o Staden, ele dizia para os tupinambás, não, eu sou francês, sou francês. O francês que não sabe falar francês, né? Aí chegou o francês de verdade, olhou para aquele alemão e falou, não, isso aqui não é francês, isso aqui é português. E aí, no meio dessa confusão, o coitado do Staden foi colocado de novo no menu dos tupinambás. Inclusive, ele encontrou um chefe indígena poderosíssimo ali entre os tupinambás e teve uma entrevista com ele, na qual ele foi interrogado. Mas o tempo foi passando e o Hans Staden continuou vivo, ele ainda não foi comido. E enquanto aguardava, por aquilo que ele acreditava que era o seu inevitável destino no prato dos tupinambás, o Hans Staden ia ali ficando de banho-maria. E ele foi convocado para participar de expedições contra os povos inimigos dos tupinambás. Como, por exemplo, os tupiniquim. E o ponto interessante que eu mencionei no episódio anterior é que você comer um guerreiro, um prisioneiro, era você também ter forças do seu guerreiro, do seu prisioneiro derrotado. E o Staden não se mostrava uma pessoa lá muito valente, vamos ser sinceros. Além de tudo, a princípio, era um mentiroso que não falava qual era a sua origem de verdade. Então, consumir um guerreiro um pouco fraco não era uma coisa lá que muitos tupinambás queriam. Então, eles queriam, não, não. Vamos ver se esse alemão, quer dizer, vamos ver se esse colono, ele realmente pode provar a sua coragem. E assim foram integrando eles em expedições para futuramente comer ele. Tem também o detalhe que o Staden teria se mijado em várias situações. Então, não é muito legal você ser lembrado como eu sou o chefe tupinambá que comeu aquele prisioneiro, colono que se mijava. Pega mal pra você. Mas em determinado dia, os tupiniquins, inimigos dos tupinambás, eles chegaram em 25 barcos em uma manhã e começaram a atacar a aldeia tupinambá que o Staden estava. Enquanto uns veem perigo nessa situação, o Staden, ele viu aí uma oportunidade. Uma oportunidade dele defender o povoado, de ganhar a confiança dos tupinambás e também de, quem sabe, planejar sua fuga. Ele falou pro Stupinambá aqui e... Dêem-me um arco e flechas e soltem minhas cordas. Ajudá-los, ei, então, a defender suas cabanas. Staden conta que eles realmente me deram um arco e flechas. E eu gritei e atirei a modo deles tão bem quanto era possível. Isso eu duvido. Eu acho que essa parte é fake. Mas vamos fingir que eu acredito. O fato é que o Staden, ou ao menos ele diz, atacou os tupiniquins, mas o fato é que boa parte dos tupiniquins fugiram pra suas canoas e partiram. O plano dele, do alemão, era usar esse caos do conflito pra conseguir fugir. Mas a guerra acabou muito mais cedo do que ele imaginava. Logo depois dos tupiniquins serem expulsos, os tupinambás já tiraram o arco e flecha da mão dele e colocaram ali ele sobre intensa vigia. Na noite deste mesmo dia, os chefes tupinambás mais importantes da aldeia de Ubatuba estavam todos reunidos sob um descampado, do lado de fora das suas cabanas. Eles estavam conversando sobre vários assuntos. E um deles era sobre qual seria o dia que eles iriam matar e devorar o Hans Staden. Como o Staden sabia falar tupim, ele ouvia tudo aquilo com muita tristeza, né? Como nada ele podia fazer, ficou fixamente olhando pra lua, rezando. Então, um tupinambá veio até ele e perguntou pro coitado por que ele ficava tanto olhando pra lua. No que o Staden respondeu o seguinte, Vejo que ela está zangada. Um dos chefes mais importantes, o Nhaepepo Oassu, perguntou o seguinte, Com quem a lua está zangada? E aí o Hans Staden respondeu, Ela está olhando para a tua cabana. O chefe Nhaepepo Oassu, ele ficou todo agitado e ele começou a murmurar pros outros chefes que estavam ali que algo devia ser feito com aquele Staden antes que as coisas piorassem, né? E vendo que o seu truque não deu muito certo, o Staden, ele tentou remendar o seu erro. Ele voltou atrás e ele falou o seguinte, Na verdade, não é a tua cabana. Ela está zangada com os escravos carijós. Os carijós também são uma tribo de selvagens. Sim, deles vem toda a desgraça. E no meio dessa incrível situação, um navio português vindo de Bertioga se aproximou de onde o Staden estava e deu lá um tiro de canhão de forma que os Tupinambá os ouvissem. Isso era normalmente um indicativo de que os colonos queriam se comunicar com os nativos da região. Os Tupinambá foram até o barco português, foram conversar com os portugueses e um deles falou pro Staden o seguinte, Estes são os seus amigos. Eles devem querer saber se você ainda está vivo e talvez resgatá-lo. O Staden falou que deve ser o meu irmão. E ele conta isso porque o Staden ele estava realmente ainda empenhado na sua história tentando convencer que ele era francês embora ele não falasse francês com a desculpa que ele esqueceu a língua. Ele estava muito fiel nessa história porque ele estava tentando convencer que entre os portugueses vivia um irmão dele que era francês e esse francês seria responsável por resgatá-lo. Entre tantos os Tupinambá não estavam lá acreditando muito nesse assunto acreditavam ainda que ele era português. Os Tupinambá foram conversar com os portugueses que chegaram ali de barco mas não aconteceu muita coisa em relação ao Staden. Eles na verdade trocaram algumas mercadorias e o barco português seguiu o seu rumo e foi embora. Ao isso acontecer os Tupinambá se olharam ali e disseram Temos o homem certo até navios estão mandando atrás dele. O Staden pensou então consigo que... Eles não sabiam ao certo como me considerar se português ou francês e diziam que eu tinha uma barba vermelha como os franceses. Eles também tinham visto portugueses e estes tinham todos barba negra. Ao longo dos próximos meses como cativo dos Tupinambás o Hans Staden participou de mais ataques a outros povoados indígenas que eram inimigos dos Tupinambás como foi o caso de um ataque aos Tupiniquins que moravam em Boiçucanga que fica hoje na cidade de São Vicente no estado de São Paulo. Staden conta que por volta de 14 de agosto de 1554 iniciamos a expedição guerreira até uma faixa de terra chamada de Boiçucanga onde queriam ficar à espreita esperando entardecer. Os selvagens gritaram Lá vem os nossos inimigos os Tupiniquins e assim como o ataque ao outro povoado do Tupiniquim os Tupinambás facilmente subjulgaram os Tupiniquim mas dessa vez não deixaram ele escapar como antes. Muitos deles foram tomados como prisioneiros e colocados nas canoas para serem levados de volta à região de Ubatuba. À tarde pouco antes do pôr do sol cada Tupinambá levou seu prisioneiro para uma cabana. Capturar e futuramente devorar um inimigo era um dos maiores orgulhos dos guerreiros Tupinambás. Os prisioneiros Tupiniquim que estavam gravemente feridos foram arrastados para a praia onde logo depois foram mortos a golpes e cortados em pedaços. Enquanto muitos Tupiniquins eram preparados para serem devorados no dia seguinte através de rituais os Tupinambás estavam ali reunindo-se cantando bebendo e dançando. Durante esse momento que esses prisioneiros ficavam ali resguardados o Staden aproveitou para ir conversar com esses prisioneiros que seriam devorados e alguns deles o Staden se identificava bastante além do Staden ser um prisioneiro no caso alguns desses prisioneiros eles eram chamados de mamelucos que isso normalmente caracterizava mercenários ou soldados com ascendência indígena e que eram cristãos isso era um ponto muito importante pois o Staden via eles como cristãos e ele precisava salvar a alma deles o Staden conta que tratei de consolá-los e disse-lhes que eles bem sabiam que eu já estava mais ou menos no oitavo mês entre os selvagens e que Deus me tinha poupado ele fará o mesmo com vocês tenham confiança nele tudo isso na verdade podia me pesar mais no coração do que a vocês pois venho de uma terra estrangeira e não estou acostumado aos horríveis costumes dessa gente vocês no entanto nasceram e foram criados nesta terra então olha só ele fala assim não vocês que vão morrer mas saibam que eu estou mais afetado que vocês porque vocês são daqui cara é típica ele parece aquelas meninas do instagram que tipo ah como eu estou sofrendo emocionalmente com a guerra da síria enquanto ela está tomando um smoothie sabe do mcdonald's claro que o Hans Staden também estava fudido né mas estava menos fudido que essa galera que ele estava consolando pois então e ele continua dizendo que enquanto conversávamos os selvagens me deram a ordem de deixar os irmãos no caso os prisioneiros ir para a minha cabana e me perguntaram o que eu tanto tinha a conversar com eles lamentei de ter que deixá-los aconselhei-os a se entregarem inteiramente a vontade de Deus bem que eles viam quanta desgraça havia neste vale de lágrimas fui até a cabana de Cunhambebe o chefe mais importante e perguntei-lhe o que pretendia fazer com os mamelucos ele disse que seriam comidos e proibiu-me de conversar com eles quando lhe pedi que os deixasse viver e os devolvesse aos amigos em troca de um resgate apenas repetiu que seriam comidos nesse entretempo Cunhambebe tinha diante de si um grande cesto cheio de carne humana comia de uma perna segurou a frente a minha boca e perguntou se eu também queria comer respondi um animal irracional não come um outro igual a si então ele mordeu e disse sou uma onça é gostoso o detalhe dessa história é que seria o Cunhambebe filho que tomaria o lugar do seu pai após ele morrer de peste ou seja o Cunhambebe pai morreu e quem assume é o filho seria o Cunhambebe filho responsável por batalhar contra os portugueses Cunhambebe filho chegou a aprisionar o padre Anchieta sim aquele famosão na tentativa de negociar com os portugueses algo que no final das contas deu certo e foi o filho do Cunhambebe aquele inclusive que atou as pernas do Hans Tarden foi também ele que acertou o fim da confederação dos tamoios que nessa altura da nossa trama estava prestes a começar mas foi ele que lutou durante boa parte da confederação e foi também ele que travou o final dela foi ele que fez o armistício de Ipeirogue Ipeirogue era o nome da aldeia de Ubatuba onde o acordo foi firmado e esse é considerado por alguns estudiosos o armistício de Ipeirogue como o primeiro tratado de paz no continente americano é não é bem paz né Zotes porque infelizmente essa paz durou muito pouco tempo porque após os indígenas diminuírem as suas fortificações de defesa contra os portugueses os sagazes europeus olharam tipo ah agora é a hora e atacaram e quase dizimaram a população sendo que os indígenas que sobreviveram acabaram sendo muitos deles catequizados o Cunhambebe filho ele se sentiria é claro traído pelos padres José Ancheta e também pelo Manuel da Nóbrega ele acreditou que eles eram cúmplices dessa traição e antes dele morrer também de peste ele amaldiçoou toda a região e todos aqueles colonos que desfrutariam dela o Cunhambebe filho disse que Ipeirogue atual Ubatuba seria as terras do fracasso que lá nada daria certo tudo que começasse lá não chegaria ao fim se você já experienciou Ubatuba na chuva como dizem Uba Chuva você pode ter alguma assimilação aí com o que o Cunhambebe filho disse jamais imaginei que teria uma ligação entre a praça nossa e essa história que nós estamos contando Manuel de Nóbrega caramba não esperava isso de você depois que ele assinou o acordo ele fez o estado encontra especificamente sobre esses rituais antropofágicos tupi o seguinte não fazem isso para saciar sua fome mas por hostilidade e muito ódio e quando estão guerreando uns contra os outros gritam cheios de ódio sobre você abata-se toda desgraça você será minha comida eu ainda quero esmagar a tua cabeça hoje estou aqui para vingar em você a morte do meu amigo tua carne será ainda hoje antes que o sol se ponha o meu assado tudo isso fazem-no por grande inimizade isso vai direto com um ponto que outros escritores e também outros estrangeiros confirmaram aqui no Brasil de que esses rituais antropofágicos eles eram realmente movidos por sentimentos de vingança de povos um contra o outro não era exatamente o motivo nutricional algo de alimentação um dia após o outro o que que eu vou dizer talvez aí estejam certos não sei o preço da carne está tão caro de repente o comer gringo está valendo ainda bem que eu não como carne nem sei quanto está e outro ataque que o Staden participou e que marcaria muito ele foi um ataque a uma aldeia do povo dos Maracajás que moravam na aldeia de Tiquaripe que ficava a cerca de 10 km de Ubatuba o Staden contou como é que foram os preparativos os momentos que antecederam aquele ataque quando chegamos perto do território inimigo na noite anterior a da invasão o chefe percorreu o acampamento e disse a todos que prestassem muita atenção aos sonhos que lhe viessem a noite quando terminaram de comer contaram os sonhos pelo menos os que lhes agradaram observam as cabanas de seus inimigos a noite o ataque ocorre nas primeiras horas da manhã com o clarear do dia atacam em meio a uma grande gritaria martelam o solo com os pés e sopram em instrumentos feitos a partir de abóboras todos levam cordas para amarrar os inimigos oram-se com penas vermelhas como sinal de identificação em relação aos adversários atiram rapidamente e usam flechas incendiárias contra as cabanas de seus inimigos com o intuito de queimá-las quando um deles está ferido empregam ervas especiais para curá-lo levam vivos para casa e matam em suas aldeias os que não foram feridos ou os que ficaram levemente feridos e antes de serem mortos e comidos o Staden frequentemente conversava com esses prisioneiros capturados pelos Tupinambá sempre né é talvez como uma forma de fazerem eles se sentirem melhor ao saber que o Staden também estava na mesma situação que eles após esse ataque ao povoado dos Maracajá o Staden falou o seguinte para um dos prisioneiros eu também sou prisioneiro igual a você e não vim porque quero comer um pedaço de você e sim porque meus senhores me trouxeram ao que ele respondeu que sabia muito bem que nós não comíamos carne humana eu continuei dizendo-lhe que deveria consolar-se pois eles comeriam apenas a sua carne mas que seu espírito iria para outro lugar para onde também vão os nossos espíritos e que lá havia muita alegria ele perguntou então se isso era verdade e eu disse que sim e ele retrucou o que jamais tinha visto Deus infelizmente esse Maracajá não viveria para ter a mesma sorte que o Staden esse cara foi golpeado morto e cortado em pedaços então você imagina o seu destino de ser capturado futuramente morto aí antes disso vem o alemão te incomodar falando assim não, não fique triste você vai ser comido mas vai dar tudo certo eu na verdade que estou numa situação ruim aqui ó, pelo amor de Deus cara se situa, maluco se situa, maluco porra gringo sem noção puta que pariu o cara fazendo tour aí social libertado cara, chato nem me catequizar aqui eu estou todo fodido puta merda deixa eu morrer eu só quero morrer me mata logo me mata logo eu não aguento mais esse gringo chato eu só quero morrer só me coube e todo esse processo depois de encher o saco das vítimas que iriam depois ser assassinadas todo esse processo é narrado em mínimos detalhes pelo nosso catequizador o Hans Staden aquele que deverá matá-lo afasta-se com outros 13 ou 14 e pintam o corpo com cinzas nisso o algoz golpeia o prisioneiro na nuca de forma que lhe jorre o cérebro imediatamente as mulheres pegam o morto arrastam-no pra cima da furgueira arrancam toda a sua pele deixam-no inteiramente branco e tapam seu traseiro pra que nada lhe escape depois que a pele foi limpa um homem o segura e lhe corta as pernas acima dos joelhos e os braços rente ao tronco aproximam-se então as quatro mulheres pegam os quatro pedaços andam ao redor das cabanas e fazem uma grande gritaria de contentamento a seguir separam suas costas junto com o traseiro da parte dianteira dividem tudo entre si as vísceras ficam com as mulheres fervem-nas e com o caldo fazem uma massa fina chamada mingau que elas e as crianças sorvem as mulheres comem as vísceras da mesma forma que a carne da cabeça o cérebro a língua e o que mais as crianças puderem apreciar elas comem quando tudo tiver sido dividido voltam pra casa cada um leva o seu pedaço aquele que matou o prisioneiro atribui-se mais um nome e o chefe da cabana lhe faz uma incisão com o dente de um animal selvagem na parte superior dos braços quando a ferida está curada vence as cicatrizes e elas tem o valor de uma honrosa ornamentação durante esses dias o homem fica deitado na rede então um dos pontos mais curiosos disso é também que através desse ritual antropofágico o primeiro que captura um guerreiro e futuramente vai cozinhar ele ganha mais um nome e essa era uma das principais formas de distinção entre os guerreiros mais valente entre os Tupinambá desta época do século XVI ao longo dos seus nove meses como prisioneiro o Staden além de incomodar outros prisioneiros ele tentava também ganhar a confiança dos Tupinambá ele era insistente até o fim ele tentava mostrar o seu valor e fazia isso principalmente através do seu Deus esse era o maior argumento dele para que ele não fosse devorado além de ser um francês é claro situação que ainda os Tupinambá não estavam colocando muita crença se os Tupinambá o fizessem mal de acordo com o Staden o seu Deus iria fazer muito mal e um dia finalmente ele teve a chance de provar o que ele tanto queria sobre o seu Deus porque um dia um Tupinambá chegou ali para ele avisando que um deles na aldeia estava muito doente repentinamente nas palavras do Hans Staden alegrei-me e pensei agora Deus irá querer fazer alguma coisa pouco depois o irmão do meu segundo senhor veio em pessoa à minha cabana sentou-se e começou a se lamentar e disse que seu irmão sua mãe os filhos de seu irmão todos tinham adoecido e o irmão mandara que viesse me ver para dizer-me que conseguisse do meu Deus a cura deles Tupinambá também falou meu irmão acha que o teu Deus está zangado sim o meu Deus está zangado porque o seu irmão queria me comer foi para Mambucaba e lá está preparando a minha morte vocês afirmam que eu sou português e eu não o sou vá ao encontro do seu irmão ele precisa voltar para a cabana dele aqui depois eu falarei com o meu Deus para que ele fique bom e vocês se lembram daquele chefe do Nhaepepo o Açu que tinha perguntado para o Staden o que ele tanto olhava para a lua o Staden retrucou para ele que a lua estava braba com ele depois ele voltou para trás então esse chefe o Nhaepepo o Açu ele também ficou doente ele chamou o Staden para dentro da sua cabana e falou que ter falado aquelas coisas para o Staden naquela noite devia ter despertado a ira do seu Deus ao ouvir isso aí o Staden não preciso nem dizer que criou um grande sorriso de uma orelha a outra e falou é verdade vocês todos ficaram doentes porque você quis me comer mesmo eu não sendo seu inimigo sua desgraça vem daí e cara tudo que eu tenho para dizer é o seguinte olha a audácia deste alemão folgado do caramba cara gringo no Brasil eu vou te contar né e ele continua quando o chefe me pediu com insistência que todos ficassem bons fui de um a outro colocando minha mão sobre suas cabeças como estavam a exigir de mim Deus no entanto queria as coisas de outra forma eles morreram primeiro uma criança depois a mãe do chefe uma velha mulher que pretendia fazer os vasos onde seria preparada a bebida para os festejos de minha morte alguns dias depois morreram um irmão depois mais uma criança e finalmente o irmão que tinha me trazido a notícia da doença quando o chefe viu que seus filhos sua mãe e seus irmãos estavam mortos ele ficou profundamente temeroso de que sua mulher e ele próprio fossem morrer ele pediu que eu dissesse ao meu Deus que finalmente parasse com a sua ira e lhe deixasse a vida eu consolei-o e dei-lhe coragem disse que não havia perigo mas que quando ficassem bom não lhe ocorressem matar-me ao que ele acedeu e ordenou a todos os outros na cabana que não me denegrissem nem ameaçassem me comer no entanto ele ficou algum tempo doente ainda mas ao final recuperou-se assim como sua mulher que também estava enferma de seus amigos morreram cerca de oito assim como outros que tinham me causado muito sofrimento cara Hans Staden oportunista usando o mal alheio para se safar essa doença que o Staden se refere provavelmente não temos confirmação mas provavelmente é a varíola essa doença que vocês com certeza já ouviram falar se vocês nos escutam escutaram muito falar dizimou boa parte milhões de indígenas em todo o continente americano a varíola veio da Europa para a América e foi muito mais fatal nos indígenas porque tinham muito menos imunidade à doença essa doença claro dizimou muito mais indígenas na América do que a pólvora ou a baioneta a varíola visualmente criava pequenas bolhas de pus pelo todo o corpo como se fosse uma catapora mas incapacitava e podia matar uma pessoa em menos de uma semana e continuando sobre esse relato da doença entre os Tupinambá havia ali mais dois chefes em duas outras cabanas o primeiro chamava-se Guaratinga Assu e o outro Carimã Cui Guaratinga Assu sonhou que eu viera a ele e lhe dissera que ele iria morrer uma manhã ele veio ao meu encontro e queixou-se de seu sofrimento consoleio de que não havia perigo mas que não pensasse em me matar nem que aconselhasse outros a fazê-lo ele respondeu que não o faria que se as pessoas que me capturaram não me matassem ele também não me faria nenhum mal e que se mesmo assim eles me matassem ele não comeria nada de mim e também outro chefe Carimã Cui tinha sonhado alguma coisa comigo o que o tinha assustado muito ele me chamou para sua cabana deu-me de comer contou-me a sua preocupação e de como certa vez tinham capturado um português durante uma expedição guerreira ele o matara com as próprias mãos e comera tanto dele que até agora o seu peito estava doente por isso ele não queria comer mais ninguém e agora lhe tinha vindo um sonho tão horrível comigo que pensou que iria morrer disse também a ele que não havia perigo apenas não deveria mais comer carne humana as mulheres idosas nas diversas cabanas que também me tinham causado muito sofrimento ao me arrancar os cabelos e pelos desferir-me golpes e ameaçar comer-me passaram a chamar-me de Che Raíra o que quer dizer meu filho e pediram não nos deixe morrer nós agimos assim com você porque achávamos que você era português e estamos rancorosos com eles já capturamos e comemos alguns portugueses mas o deus deles não ficou tão irado quanto o seu por isso reconhecemos que você não pode ser português assim deixaram-me em paz durante algum tempo depois do susto provocado ao verem tanta gente morrer e depois de um dos meus senhores sarar não falavam mais em me comer mas continuaram a me vigiar como antes e nunca me deixavam andar desacompanhado então a sorte novamente pequena grande sorte que o Staden teve parece que todo o azar que ele teve nos últimos anos chegou em poucos dias de sorte e a partir desse acontecimento o Staden percebe que talvez a sorte dele estivesse mudando pois já está tanto tempo entre o Stupinambá e não ter sido comido e agora acontecer isso aí ele vai tentando cada vez mais ganhar mais respeito ganhar cada vez mais terreno entre os indígenas desde através de pouquinhas coisas até coisas grandes um outro episódio que ocorreu que fez ele mostrar para o Stupinambá que olha aí gente não mexam comigo foi algo banal mas muito interessante foi o seguinte eu tinha feito uma cruz com dois troncos grossos e a ergui frente a cabana onde eu vivia lá orava frequentemente ao senhor aos selvagens tinha recomendado não arrancá-la pois isso poderia lhes trazer uma desgraça no entanto eles não levaram em conta minhas palavras uma vez em que saí com eles para pescar uma mulher arrancou a cruz e deu-a a seu marido ele deveria usar a cruz para esmigalhar as conchas dos caracóis no mar com as quais fazia uma espécie de rosário isso me causou um enorme desgosto pouco depois começou a chover e choveu durante dias vieram então a minha cabana e exigiram que eu tratasse com o meu Deus para que essa chuva parasse pois a época de plantio tinha começado e se não parasse de chover eles não poderiam plantar respondi de que a culpa era deles olha esse cara olha esse cara eles tinham irritado o meu Deus ao arrancarem a madeira na qual eu costumava falar com ele no fim acreditaram que aquele era o motivo da chuva e o filho do meu senhor me ajudou a levantar uma nova cruz a julgar pelo sol isso foi mais ou menos a uma da tarde quando ficou pronta o tempo ficou bom de uma hora para a outra apesar de ter estado péssimo de manhã todos ficaram admirados e acreditaram que o meu Deus fazia o que eu queria então vejam só a sorte do Han Staden mais uma vez fazendo o trabalho por ele e ele como bom oportunista fala não não foi sorte Deus Deus que me ajuda eu rezo e ele faz as coisas acontecerem tanto no sentido da saúde alheia punindo os seus inimigos aqueles que queriam comer ele quanto no sentido de parar a chuva olha só então o Staden foi promovido de prisioneiro a médico e a controlador do tempo você veja você olha só pajé que se cuide um dia o Han Staden ele estava com o chefe Paraguá pescando e o vento no horizonte trazia uma grande chuva Paraguá pediu ao Staden para falar com seu Deus para que a chuva não os atrapalhasse pois aquela pesca era muito importante e ao pedir isso para ele o Staden falou que as palavras me tocaram e pediu ao senhor de todo coração que me mostrasse o seu poder pois os selvagens exigiam de mim que o mostrasse para que vissem como meu Deus sempre estava ao meu lado quando eu terminei a oração o vento veio a toda velocidade com a chuva e choveu aproximadamente até seis passos de nós mas lá onde estávamos ficou seco de modo que Paraguá disse agora vejo que você falou com o teu Deus e então pescamos mais alguns peixes ao retornarmos para a cabana ambos contaram que eu tinha falado com meu Deus e o que sucedeu depois os outros selvagens ficaram admirados quando já tínhamos nos afastado uma certa distância da terra virei-me em direção das cabanas que tínhamos deixado para trás e vi uma nuvem negra pairando sobre elas mostrei-a para os selvagens e disse que meu Deus estava zangado com a aldeia pois tinham comido carne humana e quando finalmente chegaram a Taguaraçu Tiba entregaram-me para um chefe chamado Abati Poçanga disseram-lhe que não me maltratasse ou deixasse maltratar pois meu Deus ele era terrível contra os que me faziam mal isso eles tinham visto quando eu ainda estava entre eles e eu mesmo advertiu de que em breve meus irmãos e amigos viriam buscar-me num navio cheio de mercadorias e que se me tratassem bem lhes daria mercadorias eu tinha certeza de que meu Deus logo traria para cá os navios de meus irmãos e isso lhes agradou então ele novamente emplacou a história meus irmãos franceses estão chegando estão chegando com regalias vai dar tudo certo porque vocês me mantiveram bem um homem insistente até o fim será que essa história vai colar? será que vai? como todo bom chato ele fica pregando com tanta vontade com tanta insistência aquela ideia do Deus dele que uma hora os nativos pensaram tá bom acredito será que se eu comer esse cara eu vou virar chato também? melhor não fazer isso o Hans Staden passou a virar uma comida fora de validade já foi o tempo dele esse cara já tá fora de época vocês lembram da edição anterior daquele francês que ele foi chamado para encontrar o Staden e confirmar se ele era ou não francês ele mesmo que mandou o papo de que o Staden na real ele era português e falou para o Stupinambás que era tudo bem dar ali uma uma mordidinha nele fica tranquilo e o francês foi embora lembram dele? mas então Zotes esse canalha ele retornou a nossa história como esse francês ele tinha que frequentemente passar pelos povoados que ficavam próximos onde ele ancorava o seu navio ali na região de Niterói esse francês ele tinha que passar por Ubatuba às vezes Ubatuba que era a região onde o Staden estava então logo apareceu de novo o francês e o Staden encontrou com esse francês pela segunda vez em uma das travessias desse francês ele passou por Ubatuba e ele foi trocar uma ideia com os Tupinambás que estavam ali com o Staden e para surpresa do francês ele percebeu que uepa o Hans Staden aquele aquele português entre muitas aspas ele ainda estava lá e vivo o mais surpreendente de tudo o Staden viu o francês chamou ele para um canto de novo como se fosse um chega aí chega aí onde os Tupinambás não podiam ouvir eles e ele indagou o francês de por que ele tinha falado uma coisa daquelas por que ele tinha dito para o Stupinambá que ele era português aí velho qual é que é por que tu me sacaneou porra qual é que é tu quer tanto me ver morto cara ele perguntou se o francês não tinha um coração cristão no corpo você vê que Deus ainda me deixou com vida além disso não sou português e sim alemão naufraguei com os espanhóis e assim fui parar entre os portugueses conte isso aos índios e ainda que sou seu amigo e parente leve-me para onde os navios franceses aportam olha como ele dá ordens né impressionante ele chega quer não só que tu menta a nacionalidade dele como fale que eu sou seu amigo e parente para me resgatar Staden pede muita coisa Staden estava pedindo uma indicação para colocar no currículo dele com certeza por favor me dê uma carta de recomendação o francês ele logo se arrependeu e ele disse que de fato achava que na primeira vez que tinha visto Staden que ele fosse realmente português então o francês ele se dirigiu aos tupinambás que estavam cuidando do Staden e comentou que ele tinha de fato errado ao dizer que o Staden era português o francês comentou que o Staden era francês embora soubesse na verdade que ele era alemão só uma omissão básica e calculada para manter o nosso apetitoso alemão vivinho o Staden em seguida pediu ao francês que ele e seus amigos viessem logo resgatá-lo pois o Staden não sabia até quando iria durar sua sorte sobrevivendo entre os tupinambás para isso ele iria precisar também que fosse trazido pelos franceses muitas mercadorias para os tupinambás para que? para convencer os tupinambás deixarem o Staden ir embora tipo fazer uma troca o Staden pelas mercadorias o Staden teria falado o seguinte pedi-lhe então pelo amor de Deus que viesse me buscar com o primeiro navio que aparecesse e me levasse para a França isso me prometeu e recomendou que os selvagens me tratassem bem e não me matassem meus amigos viriam em breve para buscar-me e então ele seguiu a viagem então o que aconteceu não foi dessa vez que o Staden seria resgatado não rolou não rolou resgate não rolou mas ao longo dos próximos meses o Staden foi observando e anotando mais e mais sobre o modo de vida dos tupinambás porque era assim que ele poderia passar o dia ao menos por enquanto dessa vez ele foi anotando detalhes sobre a composição das famílias tupinambás da época ele conta aqui a maioria dos homens tem apenas uma mulher mas alguns tem mais e alguns dos chefes tem 13 ou 14 cada uma tinha o seu próprio espaço na cabana um fogo próprio e seus próprios pés de mandioca os filhos quando crescem e ficam rapazes vão para a caça toda criança entrega tudo o que traz da caça para a mãe ela então cozinha a caça e a divide com os outros as mulheres se entendem bem entre si entre os selvagens é comum que um homem dê a outro sua mulher de presente quando se cansa dela também acontece de um homem dar de presente a outro homem uma filha ou irmã eles noivam suas filhas quando ainda jovens quando elas crescem e atingem a puberdade cortam-lhe os cabelos fazem-lhe incisões com determinadas formas nas costas e atam-lhes alguns dentes de animais selvagens em torno do pescoço e sobre a religião dos tupinambás que divindades eles acreditavam para quem eles faziam suas orações lembra dos maracás que a gente comentou na edição passada aqueles chocalhos que eles frequentemente balançavam em rituais então o Staden conta o seguinte sobre esses objetos os selvagens acreditam numa coisa que cresce de forma parecida a uma abóbora é grande como uma panela de meia pinta e oca por dentro eles enfiam um bastão através dela recordam um buraco com a forma de uma boca e colocam pequenas pedras em seu interior de modo a fazer um chocalho com isso fazem barulho quando cantam e dançam dão-lhe o nome de maracá algumas pessoas entre eles a que chamam de pagés eles são ouvidos como a que se ouvem os adivinhos percorrem o território uma vez ao ano vão de cabana em cabana e anunciam que um espírito vindo de muito longe esteve com eles eles delegou o poder que todos os chocalhos os maracás poderiam falar em receber poder se eles os pagés pedirem essas coisas lhes serão concedidas cada qual então faria o voto de que seu chocalho recebesse poder prepara uma grande festa bebem cantam e fazem adivinhações uma cabana na qual não podem ficar mulheres e crianças é esvaziada os adivinhos então ordenam que cada um pinte seu maracá de vermelho o orne com penas e se aproxime então querem dar poder aos chocalhos para que possam falar quando vem para a cabana os feiticeiros sentam-se no lugar nobre e ficam os maracás ao lado de si no chão os demais também ficam os seus junto aos os feiticeiros e cada um dos selvagens dá aos feiticeiros um presente flechas penas ou coisas que penduram nas orelhas para que seu maracá não seja esquecido quando estão todos reunidos o adivinho pega os maracás um a um e lhes aplica uma erva a que chamam de pitim então ele segura o chocalho bem próximo a boca agita-o e lhe diz agora fale e faça-se ouvir quando estiver aqui dentro a seguir fala em voz alta e rapidamente uma palavra de modo que não se pode reconhecer direito se é ele ou o chocalho que emite ao som as pessoas acreditam que é o chocalho mas é o feiticeiro mesmo quem fala assim ele faz com todos os chocalhos um depois do outro e todos os selvagens pensam que seu chocalho tem grande poder então os feiticeiros ordenam que vão a guerra e capturem prisioneiros pois os espíritos que habitam os maracás se deleitam comendo carne de escravos depois disso partem para a guerra quando o pajé o feiticeiro finalmente transforma em um deus todos os chocalhos cada um pega o seu chama-o de querido filho faz para ele uma pequena barraca na qual o coloca estende-lhe comida e pede-lhe tudo de que necessita exatamente como pedimos ao verdadeiro deus agora esses são seus deuses quanto ao verdadeiro deus que criou o céu e a terra eles não dão atenção eles creem de acordo com tradições antigas que o céu e a terra sempre existiram tampouco sabem qualquer coisa sobre o início do mundo apenas contam que certa vez houve um grande mar onde todos os antepassados se afogaram somente alguns deles teriam se salvado numa grande barca e outros em grandes árvores penso que deveria se tratar do dilúvio Staden também menciona o papel que as mulheres tinham nos rituais religiosos dos tupinambás sobre isso ele fala o seguinte primeiro os selvagens vão para uma cabana pegam todas as mulheres da cabana e aplicam-lhes fumaça depois a mulher precisa gritar pular e dar voltas até que fica tão exausta que cai ao chão como se estivesse morta então o feiticeiro diz vejam agora ela está morta logo a farei viver novamente quando ela volta a si ele diz que Adoravante está apta a adivinhar coisas futuras e quando vão guerrear as mulheres devem fazer adivinhações sobre a guerra os tupinambás eles faziam trocas comerciais com franceses com outros povos indígenas mas em alguns momentos até mesmo faziam trocas comerciais com seus inimigos mortais os portugueses e toda vez que algum francês ou português se aproximava para comercializar com os tupinambás o que que acontecia? né? adivinha? o Staden ele tentava tirar proveito disso e pedia para ser resgatado pelos colonos imediatamente exatamente os tupinambás e os europeus trocavam normalmente armas de fogo por farinha de mandioca pois precisavam disso para alimentar os seus escravizados que eles tinham em suas plantações de cana de açúcar no nordeste e durante o quinto mês que o Staden estava cativo dos tupinambás um navio português chegou na sua aldeia de Ubatuba aos portugueses entrarem em contato com um dos tupinambás da aldeia que o Staden estava os colonos mencionaram ali que eles estavam procurando um tal de Hans Staden e a bordo do seu navio estava o irmão dele francês eles pediram para ver o Staden e os tupinambás colocaram o nosso alemão diante do navio para falar com os portugueses o Staden falou aqui Deus nosso senhor esteja convosco caros irmãos que apenas um de vocês fale comigo digam que eu sou francês e nada mais então um espanhol chamado Juan Sanchez falou do navio meu caro irmão viemos para cá com o navio por sua causa não sabíamos se você ainda estava vivo ou se estava morto pois o primeiro navio não trouxe notícias suas agora o capitão Brás Cubas nos deu ordens em Santos para que pesquisássemos se você ainda vivia se ficássemos sabendo que você estava vivo deveríamos descobrir se os selvagens queriam vendê-lo caso contrário deveríamos tentar capturar alguns para trocar por você Staden respondeu que Deus vos recompense eternamente pois estou com muito medo e sempre em perigo e ainda não sei o que vão decidir a meu respeito já me teriam comido não o tivesse Deus de alguma forma impedido os colonos então deram algumas facas e anzões para o Staden para que ele repassasse essas mercadorias aos Tupinambás dizendo que eram presentes do seu amigo francês que o queria levar de volta para casa o Staden ele estava muito próximo de escapar tão próximo da liberdade que podia sentir o gosto dela mas não era isso que os Tupinambás queriam não eles não iam liberar o cara tão fácil eles queriam sentir o gosto do Staden primeiro exatamente depois desse breve diálogo que aconteceu e sem entender as palavras que o Staden estava trocando com os colonos os Tupinambás resolveram puxar o Staden de volta do navio e levaram ele para uma cabana o Staden mostrou as facas e os anzões que os portugueses tinham dado para ele e falou o seguinte tudo isso me deu meu irmão o francês e eles perguntaram o que tanto meu irmão tinha conversado comigo eu respondi que tinha dado ordens a meu irmão para que conseguisse escapar dos portugueses viajasse a nossa terra natal e voltasse com um navio com muitas mercadorias para buscar-me depois os selvagens falaram entre si ele certamente deve ser um francês a partir de agora vamos tratá-lo melhor então você veja assim os Tupinambás acordaram de o Staden só seria libertado se o seu irmão francês de fato voltasse e lhe trouxesse muitas outras mercadorias porque só facas e anzões não bastariam entretanto os Tupinambás levaram o Hans Staden agora para outra aldeia para a aldeia de Taguarassutiba lá entregaram ele para um importante chefe chamado Abati Poçanga ao entregar o Hans Staden para esse chefe os Tupinambás comentaram aqui olha não é legal você fazer mal para esse maluco aqui que eu não sei se é francês português ou alemão mas o fato é que o deus dele é terrível então evitem agredir o coitado porque o deus dele faz mal para as pessoas que o atingem ele aqui controla o tempo olha que cara legal é o cara regula o horário da pescaria pô melhor não mexer com o Hans Staden os Tupinambás comentaram com o chefe daquela aldeia o Abati Poçanga que ele deveria tratar muito bem o Hans Staden porque logo o irmão francês dele iria vir trazendo várias mercadorias portanto ouvintes percebam só o Estado ele foi passando de mão em mão ele estava com os Tupinambás depois ele foi para o chefe com o Iambeb agora estava com o chefe Abati Poçanga que devia ficar com ele até os franceses o resgatarem será que isso mesmo vai ocorrer o que aguarda nosso apetitoso alemão então ouvintes vocês estão cansados dessas aventuras do Hans Staden eu não eu adoro ver os outros se ferrando então já tinham se passado quase 14 dias desde que o Hans Staden estava na aldeia de Taguaraçu na casa do chefe Abati Poçanga e até agora nada de colonos franceses vindo buscar ele nada de franceses nada de presentes é isso que acontece quando você depende dos outros nada acontece é sempre assim Staden é sempre assim depender dos outros é horrível mas então o chefe Abati Poçanga ele tinha levado o Staden ali para suas atividades de pesca e de caça corriqueira o Staden agora virou um fiel escudeiro dele porque sinceramente ele ouviu falar daquele colono lá daquele francês que tinha o poder de afastar tempestades aquilo ali era muito útil para ele o chefe inclusive começou a pensar em não entregar o Staden para o seu irmão francês porque o Staden estava sendo muito útil para ele naquela aldeia mercadorias armas anzóis eram coisas que eles conseguiam frequentemente com alguns outros colonos já que um francês com um deus forte aqui que regula a pesca que distribui doenças para os seus inimigos isso era algo mais difícil de se encontrar então esse esse cara aqui está sendo de bom útil entretanto no décimo quarto dia alguns tupinambás chegaram correndo na aldeia e disseram que tinham ouvido tiros no porto de Niterói próximo ao Rio de Janeiro e que esses disparos agora estavam se aproximando da aldeia olha só esse relato é tipicamente hoje no Rio de Janeiro 2022 ouviram tiros agora vai ser tu que vai ser cancelado eu estou errado agora vai ser tu que vai ser cancelado estereotipando o Rio de Janeiro só pode estar de brincadeira comigo agora o Rio de Janeiro é tiro e salvageria é isso? sim com certeza olha essa frase ouvindo tiros no porto de Niterói você não sabe se é hoje ou se é em 1554 está perfeito próximo ao Rio de Janeiro excelente mas enfim o fato é que era crime não interessa de quem estava vindo as balas mas era crime eram realmente os franceses alguns já conhecidos pelos tupinambás da região e esses franceses tinham ordens de levar o ranstado e de volta custe o que custasse ao chegar em Taguaraçutiba e avisar o Han Staden sobre a situação o Staden se dirigiu a eles da seguinte maneira perguntei por que tinham vindo e responderam que por minha causa receberam ordens de me levar a bordo e deveriam fazê-lo por todos os meios enchi-me então de alegria até o fundo do coração com a misericórdia de Deus e disse a um deles que se chamava Perô e conhecia a língua dos selvagens que ele deveria anunciar que era meu irmão e tinha trazido alguns caixotes cheios de mercadorias de modo que os selvagens me levassem até o navio e buscassem os caixotes então veja que já é o segundo cara ou terceiro sorteado para ser o irmão do Staden só que não percebem que são pessoas diferentes é interessante isso a bordo todos tiveram pena de mim e trataram-me muito bem quando finalmente o navio estava pronto para a viagem todos os franceses se reuniram a bordo fiquei entre eles e o meu senhor, o chefe também estava presente com aqueles que o acompanharam através de seu intérprete o capitão do navio fez dizer aos selvagens que lhe agradava muito não terem me matado depois de me capturarem entre seus inimigos eu também disse ao meu senhor, o chefe que queria voltar com ele mas ele bem via que meus irmãos não o queriam permitir no final, o capitão lhe deu alguns objetos facas, machados, espelhos e pentes no valor aproximado de 5 tucados com isso retiraram-se para a terra e foram para suas casas assim, Deus Todo-Poderoso Deus de Abrão, Isaac e Jacó ajudou a me livrar do poder desses horríveis e cruéis selvagens seja ele louvado, enaltecido e honrado na pessoa de Jesus Cristo seu filho querido, nosso Salvador Amém Então Zotes, será esse o fim da odisseia do Hans Taden? Será? Hum, talvez não não exatamente tem mais tretas por aí ainda está no Brasil ainda há problemas a se passar Estar em conta que o capitão do navio que ele embarcou se chamava Guilherme de Monet o piloto se chamava François de Chantes e o navio mesmo se chamava Caterine de Waterville eles foram fazer uma escala no Rio de Janeiro de lá e no dia 31 de outubro de 1554 partiram em direção à França existe um pequeno detalhe que nessa saída o capitão Guilherme de Monet ele achou uma ótima ideia atacar o navio português que estava na região pois você estava no Brasil, no Rio de Janeiro nessa época, claro que há português e eles levaram uma sova tão grande que eles quase afundaram e alguns franceses morreram o Staden chegou a ser ferido na perna mas ele conseguiu melhorar partiram e mudaram de navio e aí foram embora de fato e nessa travessia o Staden conta que o Senhor visivelmente concedeu-nos um milagre no mar na véspera de Natal apareceram muitos peixes chamados golfinhos nas proximidades do navio pescamos tantos que durante alguns dias comemos deles até ficarmos fartos também para a noite dos reis magos Deus nos providenciou peixe em abundância e no dia 20 de fevereiro de 1555 quase quatro meses depois que eles partiram do Rio de Janeiro sem ver nenhuma terra em nenhum momento da travessia o Staden e a tripulação chegou finalmente na cidade de Honflaire que fica na Normandia na França agora ao finalmente descarregarem o navio ajudei-os e quando estávamos prontos agradeci a todos pela benevolência demonstrada meu capitão deu-me algum dinheiro para que eu pudesse seguir caminho despedi-me e viajei de Hofler até La Havrie Neuf e depois para a Jeep lá o Staden foi bem recebido pelos europeus e ele contou das suas várias e últimas aventuras daqueles anos que se passaram eu pensei o espanto ou não o Staden ficou sabendo de histórias extremamente semelhantes de várias pessoas que estavam lá e também ficou sabendo de histórias de colonos que tinham ido para o Brasil e não tinham nunca mais voltado nem tinham dado notícia as mulheres, parentes e amigos dessas pessoas perguntavam a Elio o tempo todo se ele tinha notícias de algumas pessoas e passaram os nomes para o Staden mas o Staden dizia que não conhecia nenhum daqueles nomes então perguntaram se eu achava que seus parentes ainda viviam para não lhes tirar todas as esperanças disse-lhes que talvez ainda pudessem voltar embora a maior parte das pessoas inclusive eu, devesse levar em conta que poderia ter afundado com o navio o Staden chegou contando história achando que iria virar uma grande sensação mas ele acabou percebendo que virou uma fonte de ansiedade para várias famílias pois muitas famílias esperavam seus familiares e ouvia as histórias do Staden e pensou ô céus, será que meu familiar, meu marido foi desmembrado? foi devorado? e agora o que será? eis a pergunta Staden conta que depois dessas conversas de despedir-me deles e lhes pedi que dissessem a seus parentes quando voltassem que Deus tinha me ajudado e que eu tinha estado ali e de Dieppe fui de navio para Londres, Inglaterra fiquei lá alguns dias e depois continuei para a Zelândia e de lá para Antuérpia isso fica nos Países Baixos, viu? quando ele fala Zelândia não é Nova Zelândia é a região da Zelândia nos Países Baixos a seguir embarquei para a Alemanha em Antuérpia fui a casa de Von Oca encontrar um comerciante de nome Jasper Schatz patrão do feitor Peter Rosel de São Vicente assim Deus Todo-Poderoso para quem tudo é possível ajudou-me a voltar para a minha pátria que seja eternamente louvado Amém e se houver um jovem homem para quem minha descrição e essas testemunhas não bastarem então que empreenda ele mesmo com a ajuda de Deus essa viagem e as suas dúvidas se desvanecerão ter-lhe-ei fornecido informações suficientes nesse livro e que siga o rastro para quem tiver a ajuda de Deus o mundo não está fechado Amém Hans Staden impressa em Marburgo em papel quadrifólio a cargo de Andres Cobben na terça-feira de carnaval de 1557 e logo após o hoje famoso livro de Hans Staden ser lançado ele teve 10 reedições ao longo de 5 anos sendo traduzido para o neerlandês latim flamengo inglês e francês vendeu muito o livro no século 18 já havia mais de 70 edições diferentes da obra o livro no entanto não foi escrito pelo Hans Staden vejam só vocês pois é tem esse pequeno detalhe ouviram 4 horas de edição sobre Hans Staden e é tudo mentira tudo mentira como sempre o João Pizza mentindo não essa relação do Staden mas o texto e a obra do livro foi editada por um certo doutor Driander o alemão estudioso de matemática e cosmografia e o autor do prefácio original no qual aliás ele confirma que reviu corrigiu e aperfeiçoou as anotações Hans Staden foi também o doutor o próprio livro do Hans Staden tinha um nome bem diferente do livro que nós temos acesso hoje em dia lembra que a gente comentou que hoje se você quiser ler esse livro basta procurar na internet pelo termo dos viagens ao Brasil então quando Hans Staden lançou o livro ele se chamava o seguinte se liga nesse nome é sério a verdadeira história dos selvagens nus e ferozes devoradores de homens encontrados no novo mundo a América e desconhecidos antes e depois do nascimento de Cristo na terra de Essen até os últimos dois anos passados quando o próprio Hans Staden de Homberg em Essen os conheceu e agora os traz ao conhecimento do público por meio da impressão deste livro cara o poder de síntese desse alemão é fantástico né ainda bem que o nome foi trocado imagina a capa desse livro assim tu olha assim é um bloco de texto tamanho 10 antigamente os títulos eles eram extensos assim porque eles deviam ter todas as informações que você iria consumir naquele texto mas assim não precisa né você lê o texto pra isso o título é outra coisa é meio que a gente faz isso hoje em dia com o filme né Zotes a galera vai lá e lê a sinopse do filme então tu tinha a sinopse do livro na capa do livro então né só mudou de lado foi pra parte de trás mas então esse enorme bloco de texto era o nome inteiro do livro esse livro ele só foi traduzido para o português ironicamente muito tempo depois só em 1892 mais de 300 anos depois de ser publicado na Alemanha e quando esse livro foi publicado em português obviamente estava mal feito no Brasil o chefe de polícia o desembargador e ministro cearense Tristão de Alencar Araripe publicou em uma versão especial da revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro uma versão desse livro que era cheia de erros e nem todos eram por culpa dele muitos desses erros aconteceram porque a edição brasileira não foi traduzida do alemão para o português mas foi feita a partir de uma tradução francesa e foi ainda preciso esperar mais 8 anos pela primeira edição confiável em português isso foi feito pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo foi traduzido pelo botânico suíço o Albert Lofgren direto do alemão original de 1557 e lançado em janeiro de 1900 então o suíço ele foi na fonte cara só em 1900 a gente teve uma tradução decente do livro para o português para o botânico entretanto esse livro não vendeu muito bem um exemplar dele foi adquirido em um antiquário parisiense pelo intelectual e milionário brasileiro Eduardo Prado que foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras o Eduardo Prado ele era tio de Paulo Prado que também era milionário e foi mentor da Semana de Arte Moderna de 1922 esse Paulo Prado ele desde a sua juventude era apaixonado pelo livro do Hans Staden e foi esse Prado que não por acaso ele apresentou a obra aos poetas Raul Bopp e Oswald de Andrade ele também apresentou a pintora Tarsila do Amaral que era a mulher do Oswald de Andrade e teria sido a partir desta obra do Staden quase por causa de uma frase específica dele que o Staden falou em um momento lá vem a sua comida pulando que a Tarsila do Amaral tinha decidido pintar o Abaporu o quadro que significa o comedor de gente em tupi e o Oswald de Andrade ele encontrou a inspiração para deflagrar lá o seu grande movimento antropofágico então tá aí uma conexão que eu imagino que vocês não acreditariam que a gente faria nesta edição o escritor Monteiro Lobato que desde o início era um crítico dos modernistas ele era um cara bastante conservador até demais pra época ironicamente ele também era apaixonado por esse livro do Hans Staden e ele foi responsável por fazer uma versão PG-13 uma versão infantil do livro do Hans Staden que foi publicada por ele em outubro de 1925 essa versão do Monteiro Lobato dos relatos do Hans Staden recebeu o nome de meu cativeiro entre os selvagens do Brasil mas a verdadeira fama da história do Hans Staden só foi ocorrer mesmo em 1941 ali no meio da segunda guerra acho que eu vou ler Hans Staden eu acho um ótimo programa o poeta Carl Foquet ele atualizou o texto original da edição de 1557 e junto com o Guiomar de Carvalho Franco uma outra tradução foi feita e essa aqui foi considerada a melhor tradução até então imagina o trabalho deste homem em traduzir algo do alemão do século XVI pro português do século XX note quantas pessoas tiveram que voltar a fonte original do Hans Staden pra fazer uma versão melhorada dessa tradução cara, que confusão devia ser você entre milhares de traduções e não saber qual usar por outro lado ali no final da década de 30 início dos anos 40 tava na moda traduzir muita coisa do alemão pro português como vocês perceberam por episódios anteriores do Geopizza então eu não vejo nada de surpreendente aqui olha só trabalhando nas entrelinhas e da mesma forma que as ilustrações dos indígenas canibais foram um dos principais motivos que tornaram a edição lá do século XVI bastante famosa essas mesmas ilustrações iriam fazer com que o livro se tornasse popular de novo na sua reedição agora no meio do século XX o artista Cândido Portinale ele produziu 26 gravuras inspiradas nas estilogravuras originais e agora colocou nessa nova edição que seria lançada do livro do Staden aqui em português no Brasil e lembrando que aquelas estilogravuras já eram refeitas foram baseadas nos desenhos originais do Staden as que foram lançadas já no século XVI eram baseadas nos desenhos do Staden você não tinha desenhos do Staden 100% originais publicados na primeira edição porque sinceramente eu imagino que não fosse lá os melhores desenhos nada contra as habilidades de desenho do Staden que eu inclusive não conheço mas então isso quer dizer que a gente tem aqui a terceira versão desses desenhos então provavelmente são elementos mais artísticos do que aquele que o Staden desenhou e que o Staden viu há quatro séculos atrás por isso que elas são tão também famosas tem elementos mórbidos e perturbantes que não tinham no original e curiosamente o Cândido Portinale que a gente comentou foi um dos caras que influenciou a criação do cinema novo aqui no Brasil e um dos cineastas mais envolvidos no cinema novo brasileiro era um cara chamado Nelson Pereira de Santos esse maluco foi até Ubatuba e lá ele dirigiu um filme baseado na história do Hans Staden chamado Como Era Gostoso O Meu Francês aliás que título bom cara melhor título de filme brasileiro que título bom melhor título de filme brasileiro mas tem um porém como o roteiro do filme do Nelson Pereira de Santos se baseia também no relato do pastor calvinista Jean de Lery que chegou ao Brasil em janeiro de 1557 no mesmo ano em que o Hans Staden estava lançando seu livro em Marburgo o filme do Nelson Pereira de Santos não é tão fiel a obra original tanto é que o final da história do filme não vou dar spoilers aqui é bem diferente do final do livro do Hans Staden agora eu quero saber agora eu quero ver não conheço um filme fiel mesmo à história original do Staden foi produzido em 1999 por Luiz Alberto Pereira que é chamado de Hans Staden simplesmente Hans Staden e nele tem etapa por etapa de todos os episódios que o Staden passou é narrado como se fosse o Staden narrando o livro em alemão e os colunos falam as suas línguas português de Portugal francês e os tupinabás o tupi e como foi o final da vida do Hans Staden bem ele faleceu aos 51 anos de idade na cidade de Wolfhagen e hoje embora tenha havido várias versões do livro dele vários filmes contando a história da vida dele várias obras de arte produzidas baseadas no seu livro hoje a história dele tem apenas uma fração do reconhecimento que ela deveria ter porque esse é um relato muito fiel aos fatos levando em conta as pesquisas contemporâneas que a gente tem que corroboram os relatos do Hans Staden então ele não inventou a história dele de fato ele passou por aqueles apertos a gente sabe que aqueles hábitos dos indígenas são factuais porque hoje a gente tem mais pesquisa corroborando o que ele falou então o próprio relato dele deveria ser mais valorizado porque é uma das poucas histórias que a gente tem sobre alguém que meio que a força foi obrigado a pesquisar o que de fato era a vida dentro das tribos do Pinambás e nem mesmo os locais importantes que o Staden passou recebem hoje algum tipo de destaque não é de surpreender também no nosso Brasil mas o forte São Felipe da Bertioga que fica no atual Guarujá que fica no extremo nordeste da ilha de Santo Amaro permanece lá abandonado escondido apodrecendo pela chuva e pelo sol às vezes é frequentado por alguns pescadores ou pessoas lá de jet ski mas que estão lá mais para ligar sua JBL do que para ver aquele local que como diz o jornalista Eduardo Bueno Hans Staden renasceu sem ter morrido dicas culturais então Zotes os ouvintes como eles não puderam comer alemão eles vão ter que comer mais informação e aí que indicações de outros conteúdos relacionados à história do Hans Staden você pode passar para os nossos ouvintes ouvirem consumirem lerem assistirem sei lá a nossa apoiadora de Maracanau no Ceará a Letícia Viana ela lembrou que o livro Duas Viagens ao Brasil está de graça no Kindle então você pode baixar ali através da Amazon relembrando você não precisa ter um Kindle para baixar o arquivo em Kindle você vai baixar em EPUB então está aí praticamente de grátis para você se você quiser adquirir o livro físico vai ter até o lançamento desse episódio um link de afiliados para você comprar ele fisicamente na postagem do site do Geopits acesse lá e se delicie com um 10% de desconto resgatando o que a gente mencionou no início sobre a migração dos povos tupi existe um site muito útil para você conhecer mais sobre diferentes povos indígenas no nosso Brasil e é um site muito bom mesmo que se chama PIB Socio Ambiental ele é a maior base de dados online que eu conheço sobre povos e sobre línguas indígenas eles possuem vários infográficos sobre troncos linguísticos famílias e línguas indígenas então tudo que a gente falou lá no início sobre tronco famílias e línguas pode ter parecido um pouco complicado tem vários infográficos nesse site e com várias classificações que vai estar muito melhor representado o que é isso seguindo nessa linha também temos que indicar o site Conexões Amazônicas que é um projeto de divulgação científica que conecta pesquisadores com o intuito de fazer uma base de dados sobre a geografia a demografia e a cultura da Amazônia eles tem um artigo bem bom sobre as migrações dos povos tupi aqui no Brasil da época ali do Hanstal então confiram eles estão presentes no Twitter no Instagram no Facebook com o nome Conexões Amazônicas e como tudo que a gente cita aqui o link está na postagem do nosso episódio eu sou também obrigado a indicar para vocês novamente o filme brasileiro como era gostoso o meu francês do ano de 1971 como a gente falou ele é baseado em relatos do Hanstalen mas também tem umas liberdades criativas ali no meio o filme é bem legal porque ele é todo falado nas línguas dos personagens o personagem francês fala francês e os indígenas falam as línguas de seus respectivos povos sem falar que tem um nível legal de veracidade histórica está todo mundo pelado e ou pintado nesse filme Staden nu Staden ali bonitão de pinto de fora eu sei que nem sempre a galera fica afim de assistir filmes brasileiros pior ainda quando são filmes antigos brasileiros mas esse aqui eu garanto ele é bom é de um diretor foda Nelson Pereira dos Santos só tem filme bom demais e ele é responsável por clássicos como Rio 40 Graus e Vidas Secas então é uma obra que eu recomendo pra caramba porque provavelmente é o diretor de cinema que melhor adaptou livros históricos aqui pras telinhas do cinema brasileiro e eu também indico o filme de 1999 Hans Staden então vocês notem que a gente mencionou dois filmes um que não é tão verídico e outro que é o Alexander pegou bem o que é menos verídico coincidência ou não? intencional ou não não saberemos mas por isso eu indico o filme de 1999 Hans Staden e por fim essa série de duas edições é também dedicada ao nosso belhosíssimo apoiador o Gustavo Oliveira Gustavo Oliveira é um jovem rebento que nasceu em Ubatuba e lá ele aprendeu a cortar coco em um trabalho de verão e depois de uma chamada nossa minha e dele no Discord em que eu estava literalmente naquele exato momento catando coquinhos na aula de Porto Alegre ele mencionou da sua expertise em cortar coquinhos que ele aprendeu em Ubatuba e sem hesitar eu falei pra ele então eu vou gravar sobre a história do Hans Staden em Ubatuba a sua homenagem e também a outros ouvintes mas Zotis ouço o barulho de um navio francês atravessando as águas da costa brasileira esse barulho nos chama até o chamando a tele os recadinhos dos nossos ouvintes então Zotis que mensagens nossos queridos ouvintes mandam de terras distantes eis os recados da primeira parte do nosso rão estadão né nosso menino nosso alemão delicioso em Ubatuba é claro é sempre ele é sempre o homem ele sempre está nos observando o mito aquele que avoa Charlie Tangão da Massa no Twitter ele falou o seguinte que a gente comentou sobre o fogo de San Telmo e ele tem um vídeo que ele filmou visto da cabine de comando do fogo de San Telmo toma essa estava na cabine do fogo de San Telmo é isso? ele estava na cabine do avião e ele estava vendo o fogo de San Telmo mandou o vídeo lá do Palpatine jogando raios no avião é basicamente a cabine sendo toda eletrocutada e eu agradeço assim que o avião não tem a janela pra frente sacas? porque se eu fosse passageiro e eu visse aquilo ali na frente do avião cara não né isso não é sinal que algo está certo é óbvio que não não tem algo certo não perguntei pro Charlie fica inclusive a pergunta porque eu sei que o Charlie é perfeitamente normal um avião pode tomar um raio que não dá ruim não me ver eu acredito na engenharia isso você vai estar lá a 10 mil km por hora a 10 mil metros de altura você está saindo o raio do avião é perfeitamente normal é ótimo né eu não sei se o fogo de San Telmo ele chega às janelas dos passageiros fica aí o questionamento Charlie porque e se tiver já ocorrido eu queria saber de alguma história de como um passageiro reagiu a isso porque sinceramente né sinceramente és um homem de pouca fé Zotis porque veja só em alguns momentos eu tenho muita fé muita mesmo Thor jogou sua eletricidade na direção da máquina voadora controlada por Charlie Tangão da Massa e Charlie Tangão da Massa como um Thanos enfrentou atravessou e ignorou os meros faíscas elétricas pífias da natureza então assim ó Charlie Tangão da Massa com seu aparelho voador enfrentou a eletricidade da natureza e venceu e está aqui no Twilder nos contando de sua vitória de seu êxito então assim ó em quem eu confio na mera eletricidade estática fracoide de Thor ou no Charlie Tangão da Massa na reação de um platinado do sul do sul ou no Charlie Tangão da Massa você é um homem de pouca fé nos nossos ouvintes nos nossos ouvintes eu confio eu não confio nem eu mesmo olha lá e o Charlie ele faz um adendo ele fala que o pessoal dos grupos de Geopitz acha que meu sobrenome Tangão vem de Tanga e na verdade vem do T do alfabeto fonético Tango em Gobrektep na Turquia tem uns T gigantes são os verdadeiros tangões e ele manda fotos então tá aí ó link com o nosso episódio do Turquia no Neolítico as cidades antes do tempo no Twilder a madame means arroba cruel Mirella a Mirella que veio da Alemanha ela comenta o seguinte a audácia dos podcasters de terminar episódio com Cliffhanger já não basta aguardar 15 dias pra episódio novo sinceramente Angel Pizza e aí ela no caso se referindo ao fato de que as nossas aventuras junto com o Hans Estadão foi dividido em dois episódios e ela ficou revoltada com isso ela queria ver pra onde vai nosso alemão pelado aqui na terra brasílias pro caldeirão pro sopão pro sopão também aproveita esse momento pra agradecer o Edu nosso ouvinte apoiador que me ajudou a recuperar quer dizer de trocar as várias senhas do Angel Pizza depois do hack que foi sofrido não importa quantos homenagens eu faço agora não vai ser o suficiente para agradecer o homem o Bruno Silveira que é um barão do Rio de Janeiro ele comentou o seguinte terminei o episódio do Hans Estadão e me veio essa música na cabeça com certeza seria a abertura ou encerramento perfeito pra uma série ou anime dele no caso do Hans Estadão e o nome da música que ele manda é uma que eu nunca ouvi mas é muito boa e se chama Viagem ao Fundo do Ego na capa tem dois pelados e um leão então eu imagino que seja selvagem o suficiente para servir de trilha para a história do Hans Estadão é que eu vou ouvir agora a Lilian nossa ouvinte e apoiadora já de longa data que mora em Nova Jersey Estados Unidos ela nasceu em São Vicente São Paulo ou seja ela nasceu ali no foco do Hans Estadão nasceu ali onde o menino Estadão fez as suas aventuras e ela comentou que ao longo do podcast ela adorou a história porque lembrou de vários locais ali de Guarujá de São Vicente de Santos e que achou fantástico conhecer a Baixada Santista porque vários personagens dão o nome de várias ruas e de vários locais da região então tá aí contextualizando as cidades natais para os nossos ouvintes que já estão em um país distante ainda bem né algo que muitos gostariam o Felipe no Twitter ele comentou o seguinte vou fazer uma propaganda hoje é meu aniversário sou apoiador do Geopizza e tô recebendo muitas mensagens legais no grupo dos apoiadores no Whats o recado é o seguinte apoiar este podcast vai muito além você vai conhecer muita gente bacana e fazer amizades vale muito a pena então toma aí ó palavras de outros passo adiante não sou eu fazendo fake news e criando nomes de apoiadores que não existem eles realmente existem eu lembro que no início eu até falei para o Alexander olha aí eles existem de verdade não são recados que eu crido não são bots não são bots eles existem e o próprio Felipe que está de aniversário no momento que nós estamos lendo esses recados ele falou que ficou impressionado com a similaridade do Brasil de 1550 com o de hoje em dia porque o Staden só vivia de frilas e só teve corre até o momento do podcast que ele ouviu e realmente é a verdade e todo mundo querendo comer todo mundo então é o Brasil mesmo é igual o Brasil daquela época meu Deus do céu é então né então também um recado de destaque para o Gabriel underline DMS no Twitter que ele simplesmente mandou do nada o seguinte tweet você é uma combinação muito louca de coisas cara e girl mais podcaster muito bom por sinal mais editor mais bicicleteiro e mais ponto mais importante gaúcho vários pontos de interrogação então tá aí com essa reflexão do Gabriel underline DMS editor editor não sei ele mandou essa aí gaúcho é questionado bicicleteiro eu acho que é bicicletada que você quis dizer mas enfim esse editor aí faz muitíssimo tempo que eu não me vendo como editor eu só quebrava galhos em situações de desespero hoje não mais o monopólio da informação aqui no Geopitz é meu é então o editor é com outro mas tudo bem a menos que a teoria dos ouvintes esteja correta e eu seja apenas um aspecto de sua mente esquizofrênica né Zotis o próximo tema vai falar bastante disso no Instagram o Lucas Modolo ele comentou o seguinte mano eu faço a maior propaganda do seu podcast aqui no ABC Paulista sou motorista de aplicativo e sempre ouço no carro os passageiros sempre perguntam que é isso que você tá ouvindo meu Deus muito legal caralho que assunto foda então assim ó os nossos ouvintes castigando aqueles que ainda não ouvem o Geopizza provando que tipo a palavra do nosso podcast é como uma religião precisa ser espalhada nós precisamos catequizar os impuros que ainda não foram convertidos a geosfera do Geopizza você acha de pessoas que botam podcast no geral pros outros escutarem eu acho corretíssimo principalmente quando é Geopizza olha eu tenho minhas questões inclusive quando tem mais pessoas comigo no Uber eu falo põe o Geopizza aí e eu falo eu que faço olha só minha voz cara eu fujo dessa situação eu odeio odeio meu Deus e aí fazem de brincadeira comigo ah não quando eu vou na casa de alguém peraí que eu vou te mostrar uma música legal boa ideia a próxima festa que a gente for não vai ter música vai ter Geopizza não eu vou embora você duvida eu vou embora eu pego e vou embora pego minha bike adeus nossa senhora aí faziam isso eu ficava meu Deus eu vou comer um vidro eu vou comer essa essa garrafa aqui na frente eu vou vou pro outro mundo não faça isso pelo amor de Deus aí o Alexander vem com essas porra aí eu fico assim cala a boca cala a boca eu vou dar palma da mão na sua cara todo lugar que a gente vai eu falo somos podcasters eu e ele temos um podcast eu não falo isso toma aqui meu flyer escuta o nosso podcast é bom patético o Lucas Modolo também ele lançou uma sugestão também que ele falou quando vocês baterem 100 episódios que no caso acho que é ano que vem 2023 em breve façam um pôster com todas essas artes que vocês colocam de capa no podcast oi do primeiro ao 100 num pôster único ia ser bem legal eu seria o primeiro a comprar e eu sei quem seria o primeiro a ter um derrame fazendo esse pôster seria um cara chamado Alexander Demousseau não seria um derrame porque eu tenho o backup de tudo ao contrário de algumas pessoas que são hackeadas então tudo está seguramente guardado pensando que num futuro distante talvez eu possa utilizar e veja só o Modolo sugere um produto muito interessante de fato acho que ficaria lindo porque as nossas capinhas são feitas com muito carinho seria 100 ilustrações agrupadas que já estão prontas olha só exatamente como é que você vai agrupar isso mas tudo é possível não vai ser com Paint vai ser com Photoshop e temos um baladeiro que não convida os amiguinhos para ir na balada não olha só tem inclusive provas em vídeo de um certo ser humano de uma certa criatura porto-alegrense segurando guarda-chuvas coloridos e sendo ostracizado pela população desta capital como você modifica a história tem um vídeo não tem como eu modificar tem provas na final da primeira quinzena de maio esse 2022 está sendo um ano muito curioso já vimos vários ouvintes de vários estados diferentes em janeiro recebemos a Carol Roberta e o Murilo primeira de Minas Gerais segunda de Rio de Janeiro terceira de Paraná então aí eu já tenho o multiculturalismo é grande vieram para cá exatamente para nos ver e também ver outra amiga nossa que a gente tem em comum Jéssica abraço Jéssica quem nos escuta com muito atraso talvez escutisse em 2023 mas ocorre que o Renan de Goiânia ele resolveu ele olhou essa geotoura em janeiro e falou assim ó também quero vou fazer igual como uma boa pessoa que o Renan L falou fui lá comprei a passagem e fui para maio só que o Renan ele tem uma capacidade incrível que foi escolher acho que a pior época do ano para vir nesta cidade não que tenham muitas épocas boas mas nesse exato momento está tendo um ciclone polar e está chovendo muito mais que o normal e está frio muito mais que o normal em maio e não é tão comum assim em maio é um pouco mais comum em junho e julho estamos gravando neste exato momento os meus pés estão gelados então a janela aqui onde eu estou ela está suando ela está chorando eu acordei hoje as janelas estavam em lágrimas e eu não via nada parecia que eu estava dentro de uma geladeira sacas? se alguém olha para dentro da minha janela ela vai achar que tem um refrigerador aqui dentro mas não tem não tem mas eu sou um ótimo host eu sou um ótimo hóspede recebi o Renan estou recebendo ele neste exato momento ele não está aqui comigo mas ele ainda está nesta cidade mas aí fomos dar alguns rolês eu arrumei bicicletas para eles olha como eu sou legal e não foram bicicletas Itaú mas aí ocorre que no dia que a gente ia sair estava adivinha chovendo estava chovendo e muito e não parava fui no aniversário de uma amiga e o Renan como um bom goianense um pouco estranho ele torce para o Palmeiras e o amigo dele torce para o Internacional nada faz sentido tá bom? nada faz sentido o Renan torce para o Palmeiras de São Paulo e o amigo dele de Goiânia torce para o Internacional daqui aí eles foram para o jogo ok, ótimo na saída do jogo eles voltaram a pé do estádio olha a eloquência do sujeito voltaram a pé chovendo e foram até o bar onde eu estava e eu falei assim ó, venham mas sem fé eles vieram demos um pseudo rolê com a nossa grande amiga Nika e depois a gente foi para uma festinha meio fritadeira só que não estava nos planos e aí nesse contexto olha só que fantástico encontrei inclusive uma não é apoiadora não é ouvinte mas é uma acompanhadora do Geopizza eu adoro essa classificação de pessoas que não ainda ouviram vão ouvir mas só acompanham as nossas redes sociais essa foi a incrível Júlia que foi trocar uma ideia comigo e nesse momento o Renan gravou os seguintes e fantásticos áudios bom dia boa tarde boa noite meros ouvintes do Geopizza aqui quem fala é o Renanzinho de Goiânia um mero ouvinte do Geopizza porém há alguns anos atrás eu decidi virar apoiador do Geopizza e aí eu entrei pro Geoburgo e eu fiquei amigo do Zotz e do Alexander aí o que aconteceu eu falei assim ah vou pra Porto Alegre aí já começa a misturar o sotaque aí eu vim pra Porto Alegre e vim e tô aqui no meio de uma festa com os Zotz pré-supostamente porque eu não sei cadê os Zotz mas estamos aqui numa festa com os Zotz e o Alexander não está aqui então ouvintes do Geopizza vocês querem ser amigo dos Zotz e do Alexander tornem-se apoiadores façam cyber mendigagem e venham para Porto Alegre porém vocês só vão ser amigo dos Zotz pela metade porque os Zotz sumiu agora é do Alexander não sei cadê o Alexander vem pra cá agora Alexander pra virar amigo do Alexander tem que ter mais pré-requisitos tem que assistir filme iraniano o Renanzinho vai ouvir esse áudio daqui 25 dias e provavelmente ele vai achar cringe e que ele estava bêbado porém o áudio acompanha desse disclaimer e é isso é Porto Alegre é cerveja é barbaridade e é capaz então vejam só vocês onde existe sobriedade sanidade e balada existe Zotz Zotz aqui recebendo os nossos ouvintes e depois ignorando eles no meio da balada olha o nível do respect pelos ouvintes que vieram de outro estado pra te ver e você abandona eles no meio da balada que rosto ele estava com vários outros amigos o áudio não mente Zotz as palavras não são minhas o áudio que veio antes deste que estamos gravando agora prova o que eu estou afirmando ele tinha ali a sua panelinha eu só não estava ali pra agregar mas ele estava lá mas o melhor vem depois o depois é que depois a gente passou em outro bar e aí eu estava em uma situação não muito sóbria aí tem um vídeo muito bom Alex por favor descreva esse vídeo por favor basicamente imagina aquela música do Hulk sabe aquele final da série do Hulk que ele caminha pela estrada triste assim não é do filme do Hulk é da série de TV do Hulk e é isso que era a imagem uma balada todo mundo convivendo era um bar era um bar tá um bar pessoas congregando conversando convivendo ali era uma área cheia de alegria de energia positiva de calor humano assim depois de dois anos de pandemia e aí no meio assim existia uma área vazia e no meio dessa área vazia como se fosse uma área de contenção contra a tristeza né havia no meio dessa área uma ilha uma ilha de tristeza de depressão e alguém segurando um guarda-chuva ironicamente colorido e estava lá estava lá assim ó tipo perdido tá ligado aquele gif do Pulp Fiction onde o cara entra na casa e olha pra um lado olha pro outro não sabe o que tá acontecendo era basicamente isso os odds só que parado assim olhando pra um lado olhando pro outro triste sozinho abandonado eu estava em efeitos de coisas que eu não posso tornar público mas eu só estava olhando fixamente ali pro chão e pensando uau se eu giro esse guarda-chuva arco-íris ele dá um efeito tão interessante tão bonito e aí eu fiquei eu sabia que eu estava ali meio que no meio só que não estava no meio da galera e estava chovendo muito só que aí me filmaram nessa situação me filmaram vulgo nossa grande amiga Nika e aí tá aí fantástico vídeo não bastasse isso esse vídeo foi enviado aí em alguns grupos do Geopitz aí o nosso apoiador o Murilo o que que ele fez? você viu essa alexão? ah eu vi eu vi baixei o vídeo tá arquivado ele colocou aquele áudio daquele meme você já olhou pra alguém e se pensa o que passa na cabeça dela? e aí sou eu com o guarda-chuva aí ele dá um zoom na minha cabeça e aparece várias bicicletas o seguinte ranking top 10 bicicletas mais foda só as mais foda e aí é um ranking de bicicletas incríveis então esse é o contexto mas o Renan está tendo um ótimo tempo aqui ok ele está se divertindo demais embora esteja um ciclone polar no momento rolês com os Otts eles não são tristes tá? eu não estava triste é sério mesmo eu estava bem satisfeito eu só estava brisando naquele guarda-chuva brisando não era uma brisa era um ciclone extra tropical inteiro céus o Renan também comeu x a primeira vez ele não sabeu o que era x ele falou que pediu um x e veio um y um z veio tudo junto ele ficou surpreso com o tamanho do hambúrguer entre muitas aspas e ele não conseguiu chegar para o atendente e falar que queria um x prensadão porque ele achou um nome muito engraçado eu quero um prensadão quem entendeu entendeu quem não entendeu você tem muita maldade na cabeça os Otts você pensa só em coisa errada tem muita água oxigenada você está pensando muito na brisa ah não e nós tivemos é claro a grande classificação da mãe do Alexander sobre esse ocorrido por favor ah inclusive a minha mãe ela comentou algo muito interessante sobre esse acontecimento porque assim os Otts ali né parecia que estava esperando por algo e estava segurando um guarda-chuva colorido então parecia que ele estava fazendo publicidade de serviços então minha mãe comentou o seguinte tá mais bonitinho lá virou garoto de programa credo rodando a baiana ali no boteco meu Deus diz que eu mandei um abraço para ele tá só vocês mesmo quero que fique registrado que um dia eu quero que a sua mulher narre toda a minha biografia audiolivro mas só pode ela gravar porque ela tem propriedade e a narração ideal para isso então é isso Osotts temos mais um episódio canibal mais um episódio delicioso de gringo como fazem até hoje né sofrendo com os azares e as armadilhas deste país verde e amarelo temos o final de uma fornada acompanhada de caio servida nos portos de Niterói e também no clima chuvoso de Ubatuba como dizia uma pensadora brasileira morava numa ilha perdida e deserta deserta ilha deserta da dor sonhava com um índio que me desse alegria e esse índio era você amor o seu amor é canibal comeu meu coração mas agora eu sou feliz até a próxima quinzemana meus caros ouvintes até logo boa sabe dessa música né não que bom zotes eu tenho que admitir que estou orgulhoso de você você finalmente está se tornando uma pessoa mais saudável está saindo com amigos está parando de bater o carro você finalmente dominou a complexa arte de apontar a sua direção na direção certa e não cometeu mais crimes ou foi acometido de crimes então vejo que no mundo real você está seguro mas eu te pergunto e a segurança no mundo virtual tem dias que eu sei que vão chegar inevitávelmente tem dias que eu sei que vão chegar coisas irão acontecer que eu não gosto mas a gente sabe né eu sempre soube que iria chegar o dia que o Geopizza seria hackeado eu sempre soube disso porque eu acompanhava youtubers do Brasil do mundo terem canais enormes simplesmente raptados sem nenhum aviso e era isso eu acompanhava com desespero todo o todo a desenrolar desses episódios eu pensava aí rapaz será que meu dia vai chegar né aí depois de um lindo domingão domingão de carnaval sim teve carnaval em maio porque não teve sim carnaval no dia das mães teve foi ótimo mas fui lá né acordei segunda um pouco mais tarde acordei rapaz peguei o celular ó céus parecia um aviso assim de míssel interbalístico nuclear se aproximando da sua direção eu entrei no celular e aí tinha uma mensagem do meu grandiosíssimo e apoiador ouvinte o edu lá de nova friburgo que já foi entrevistado aqui era exatamente assim bom dia parece que o geopizza foi hackeado em uns prints aí eu olhei rapaz rapaz o que o que que acontece tava lá um print cara eu só de lembrar eu já fico assim ó era um print cara era um print do twitter já começou horrível tá o geopizza publicou um print do twitter pior ainda não tem como ficar pior mas calma vai ficar pior que era ai meu deus coisa horrível eu vou explicar tá bom vou explicar o mais breve possível alguns arrombados eles criam perfis fakes no twitter pra roubar bitcoin ou ethereum que é uma moeda virtual de outras pessoas e aí eles fazem isso vamos supor existe um elomusk infelizmente mas ele existe e ele tem um perfil no twitter a pessoa copia exatamente o nome do elomusk a foto do elomusk mas obviamente não tem lá o verificado só que tem quase as mesmas inscrições e ele fala ah mande aqui seu bitcoin pra não sei o que que eu vou vandar de volta 20 bitcoins porque eu sou um cara muito legal e aí algum arrombado vai lá e comenta nossa funcionou muito obrigado e aí tem um monte de robô curtindo aqueles replies então fica parecendo algo com muitas muitas aspas confiável e muito idiota faz isso por algum motivo as pessoas estão publicando isso em vários lugares em várias contas saqueadas então era um print de uma pessoa respondendo a um elomusk fake nem pra ser elomusk de verdade elomusk fake dizendo assim nossa funcionou agora eu sou rico muito obrigado elomusk e aí a descrição a descrição era great guy thank you elomusk ai eu fiquei ai meu deus eu vou comer uma espada eu vou comer vidro sabe quebrar minha janela e comer todo o vidro tu não sabe se é verdadeiro tu não sabe se eu não vendi o geopizza pra elomusk vai ver eu quero fui eu que idealizei os nossos episódios sobre vida alienígena se pai eu quero pagar o geopizza o aluguel no foguete da spacex cadê meus 20 bitcoins ai ok problema 1 instagram problema 2 twitter alguém publicou no twitter um sorteio de ethereum que é uma outra moeda virtual ai eu fiquei rapaz beleza eu nem fui ver obviamente os comentários eu só entrei no instagram pensando assim ó e agora já era já era entrei como se nada tivesse acontecido eu ainda estava no controle mas fiquei rapaz que hack foi esse não recebi nenhum aviso de log de nenhuma conta e-mail nada dois step verificação absolutamente nada ok fui lá excluí a publicação obviamente nem olhei as reações das pessoas graças a deus eu queria me poupar daquilo troquei todos as cenas troquei os e-mails troquei tudo e ai publiquei lá um aviso que a gente se quem viu uma postagem de criptomoedas saiba que é falso eu nunca farei sorteio de criptomoedas só dos nossos belíssimos mapas e canecas e adesivos por favor vão lá conferir inclusive mas é isso não caiam e nada que for vendido aqui e ai no twitter publiquei a mesma coisa ai beleza fui entrar no meu perfil pessoal ó céus o que é isso tava pior que o perfil hackeado eu queria o que que aconteceu entrei no meu tinha uns 50 followers no meu perfil no meu cara o que que eu fiz eu matei alguém que eu não sabia eram só pessoas curiosas vindo me seguir falar comigo no pessoal você viu os hotes o geopizza foi hackeado o que é essa publicação eu vi sabe muito obrigado mas obrigado realmente a todos que me enviaram mas eu fiquei achando que foi uma invasão de bots me seguindo mas eram pessoas de verdade curiosas então isso que é engraçado precisa ser hackeado pras pessoas irem te acompanhar pessoalmente é isso é isso que precisa então tá eu deveria ter dito lá no grupo dos ouvintes olha só não é hacke não o gerente ficou louco realmente não e engraçado é que eu fui ver isso às 11 da manhã é quando eu falei que eu acordei tarde foi realmente tarde me desculpem tá bom e esse hacke foi tipo 8 da manhã então teve assim ó toda manhã pras pessoas estipularem se aquilo era real ou não e aí no grupo do geoburgo era os hotes alexander isso é verdade ou não é verdade não será que os hotes feriam isso não os hotes odeiam o Elon Musk será não é óbvio que sim ele não faria isso olha só no twitter pelo visto é hackeado mesmo nossos ouvintes que amam o Elon Musk eles devem ter ficado muito felizes né finalmente eles estão dando a cara e um ouvinte vem falar não eu achei que era verdade eu achei que era uma piada com o Elon Musk só que aí eu vi que não tinha piada pois é né você veja você fato é que é assustador que eu não recebi nenhum alô do instagram de nada isso é o que é mais assustador e o drama não acaba o drama dos hotes ele segue porque isso foi segunda agora estamos gravando na quarta-feira e hoje tentaram entrar em várias contas minhas em outros e-mails que eu não uso há muito tempo tentaram entrar no meu tweet que eu jamais usei nenhuma única vez na minha vida tentaram entrar no meu e-mail que eu tinha de 2008 a 2014 e provavelmente vão tentar entrar em outras contas agora mas eu estou fazendo o possível para que isso acabe fato é que melhore hack melhore não piore pode ficar pior na verdade continue fazendo o que você está fazendo só que pior para me dar mais tempo de agir então fiquem ligados a sua segurança cibernética se aparecer o Geopizza vendendo eletrodomésticos por favor não é verdade nem web moedas não é verdade eu agradeço como eu estava falando para o Alexander que não foram hacks brasileiros porque hacks brasileiros seriam muito mais cruéis e espertos já teriam pego a conta já teriam vendido 59 geladeiras só que não existem e já teriam embolsado uma grana violenta a pessoa que tivesse pego a conta do Geopizza ia vender em Pix meu Deus não é uma boa ideia viu não passem essa ideia adiante muito obrigado tu fala isso agora não passem essa ideia adiante raptaram a conta de um amigo meu do Piauí que ele é artista e ele começou a vender eletrodomésticos e eu falei meu Deus de novo isso hackearam o rapaz ele ficou uma semana vendendo eletrodomésticos inexistentes e até agora ele tem aí pessoas indo atrás dele por coisas que ele não vendeu e esse é o nosso querido Jabu que é nosso ouvinte abraço Jabu espero que tudo fique bem é por isso que eu não tenho redes sociais porque daí eu simplesmente falo para os ouvintes cara é fake eu não tenho facebook eu não tenho twitter eu não tenho Vine eu não tenho nada eu queria ter visto a reação do Alexander eu não tenho twitter eu fiquei sabendo depois dos ouvintes sim eu queria ficar sabendo como é que ele reagiu àquilo cara eu dei risada eu dei risada eu falei é verdade faz parte not my problem vai lá o o TI resolve é engraçado que eu fiquei super super de boas porque não tem muito o que fazer e você faz o possível depois para recorrigir deu certo ótimo mas no dia seguinte eu fiquei assim ó como é que isso pode acontecer eu falei o Instagram falhou comigo eu falei com o Instagram ó meu Deus é horrível mas acontece esse fato é isso é isso aí que acontece Zotis quando você clica ali naquele link tem viúvas solteiras na sua região clique aqui para conhecê-las alemães solteiros e franceses gostosos em Ubatuba clique aqui agora tem alemães em Ubatuba dizendo venha me comer clique aqui para saber mais aqui vem a sua comida pulando ó céus Rodrigo Baguetes Rodrigo Rizolis eu contei dessa que a menina ouviu meu nome achou que era Rizolis eu não te contei essa história tava querendo te objetificar ela pensou hum vou comer como é gostoso o meu Rizolis como é gostoso como é gostoso o meu Rizolis uma amiga minha me viu e falou ó os Otis é amiga dela que não me conhecia o que? Rizolis? Rodrigo Rizolis Rodrigo Rizolis como era gostoso o meu Rizolis me falaria mais próxima ai tchau